Chegamos aqui numa das lojas minhas preferidas, que é a nova, não é menos, que eu amo essa loja, gente. Com certeza é a melhor loja da vida. Vimos aqui ver alguns itens de decoração, obviamente, do consultório. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar as coisas que a gente vai pegar aqui, tudo bonitinho, acompanhe. Estamos aqui no setor de papel de parede, precisamos decidir o tipo de papel de parede. Estávamos querendo pra uma parte esse tipo de papel de parede aqui de tijolinho, olha que lindo. Vamos ver, vamos decidir, eu mostro pra vocês. Olhem esses quadrinhos que nós encontramos com o Itinho da Mãe! Muito fofo esse de girafinha, olhem esse tigrinho, macaquinho, ai lindo demais, zebrinha! Vamos comprar, um de cada por favor, né mãe? Será? Viemos especificamente para encontrar essas caixas organizadoras de TNT, pra fazer de gavetinha, pro nosso projeto de nichos que nós estamos prestando. E olha que coisa mais linda, a gente estava pensando em algo bem fofo, assim, bem delicado, e a gente encontrou, olha que belezinha de bichinhos. Muito fofinho! Escolhemos as caixas organizadoras, pegamos essa pretinha do panda, essa rosinha aqui, meio nude, sem estampa, a do gatinho, nude. E olha que coisa mais linda, muito perfeito! Pegamos essa caixa verde aqui, pra ser a nossa caixa lúdica, da parte de intervenção da psicopedagogia, então, depois eu vou explicar pra vocês essa parte de teoria, mas, já pegamos a nossa caixa lúdica, vai ser essa verdinha aqui, bem linda. Vamos levar também um desses gaveteiros, a gente escolheu esse branco aqui, pra colocar embaixo da minha mesa, né, pra gente colocar documento, relatório, essas coisinhas de papelaria. A gente vai colocar embaixo da minha mesa, olha que linda! Duas horas depois, a gente ia estar aqui na Leroy, vamos pagar agora as nossas compras, vou mostrar pra vocês tudo que a gente pegou. Ai, difícil escolher, né mãe? É, mãe vem aqui, ó, mostrar o carrinho pra vocês. Bom, pegamos os nichos, né, os organizadores dobráveis, né, que eu mostrei pra vocês, de bichinho, e nos tons mais clarinhos, pegamos os quadrinhos, coisa mais linda. Olha isso aqui, gente! Depois, quando a gente for colocando lá no consultório, mostrando pra vocês, pegamos a caixa organizadora, pegamos o papel de parede de tijolinho, e pegamos o gaveteiro branco. Por enquanto, aqui na Leroy, é só, né mãe? Isso mesmo! Ou vai ter mais coisa? Não! Estamos saindo da Leroy agora, finalizamos as compras aqui, né mãe? Tudo já, graças a Deus, mais uma etapa vencida, e vocês vão ficar com outro vídeo agora, porque a gente tá indo pro shopping, ver a parte de papelaria, de livraria, vai ser muito legal, mas isso vai ser só num próximo vídeo, então fiquem ligadinhos aí. Um beijo, tchau!